Joguei onde eu queria e ganhei, ou seja, todo mundo fala, fala o que quiser, beleza, passei em todo lugar e ganhei, então, ah não, mas não jogou, foda-se, eu ganhei, vai lá em casa, vai em casa o troféu, a medalha, se quiser eu te mostro, vai falar, não, mas não, mas o cara não ganhou, passou um ano sem ganhar um título, aí fui e ganhei as Olimpíadas, então um para cada ano, tá tudo só. É, é paulista, então, por isso, porque tipo, não, mas quando a gente, a gente jogou dois anos aqui em São Paulo, aí um ano passamos sem ganhar, ganhei no outro, aí vim e ganhei as Olimpíadas no mesmo ano, sejam dois, um para cada ano, devolvi o outro aqui. Então é muito chato, cara. Teve algum? Então, já estão falando que eu sou o prepotente, então você, pô. Não, mas é, mas é real, né? É, pô, tá ali, é um bagulho que tá ali. Não tá ali, não tô inventando nada. É, você falar, você falar uma coisa que aconteceu, é só isso, é só isso que aconteceu, pô. Essa é a minha prepotência, então, prepotência sincera, não é mentira, não conto mentira, não, é tudo verdade. O Neto falou que era mentira. O Neto falou que, o Neto fala um monte de merda, a gente pode fazer o quê? Eu costumo dizer o seguinte, eu não controlo o que o Neto fala, eu não controlo o que ninguém fala, o que o Somani fala, o que o Cicinho fala, o que esses caras falam, eu não controlo, mano. Eu só controlo o que tá no meu alcance. E o que tá no meu alcance é performance. Ah, o Cicinho falou, ah, não, eu sou, eu sou, eu sou, maior do que o Dani no São Paulo. É, maior do que eu, sim, pô. O cara ganhou mais do que eu, o cara, pô, jogou mais do que eu, é óbvio que o cara é maior. Mas, o mundo é grande, né? Tipo assim, o mundo é grande, o mundo é grande, então, divulgar o mundo, beleza. E como é que foi lá na... Toma aí pra você.